Então eu ia também ficar abrindo a aula. Oi gente, sejam bem-vindos ao último vlog dessa temporada aqui de vlogs de viagem. E nós vamos passar seis dias aqui em Londres, né? Vão ser seis noites, talvez uns seis dias e meio de passeio. A gente acabou de chegar aqui em Londres, são 5h50, 10h para as 6h. E aqui anoitece muito cedo, há quatro horas, era quatro horas, já começou a ficar noite. E a gente já chegou com um perrengue, chegou e foi direto para o nosso hotel, que era lá em Kensington, que é perto dos jardins, sabe? Tem jardins bem... um parque gigantesco aqui em Londres. Então o nosso hotel era bem perto, bem na frente, assim. E quando a gente chegou e entrou no quarto, era tipo, minúsculo. Acho que não tínhamos nove metros quadrados. E a gente vai passar seis noites e a gente está cheio de mala. Então não ia dar nem para abrir a mala no quarto. E o quarto que a gente reservou ali era bem diferente da foto. Então bateu aquele desespero, né? A gente tentou até conseguir um quarto maior, mas eles não tinham. E na hora a gente correu catar o Alandre, né? Eu por mim, tipo, sei lá, ficava lá mesmo, mas o Alandre já estava incomodado. A gente conseguiu, graças a Deus, uma reserva para um outro hotel. Então a gente está aqui, tipo, quase na frente da Tower Bridge, que é aquela ponte famosa que abre, sabe? Aqui de Londres. E a gente conseguiu um hotel aqui, um quarto, tipo, bem grandão. Graças a Deus, deu tudo certo. Bora fazer o tour aqui do nosso hotel de Londres. Então aqui é a entrada. Para cá, à direita, tem uma mini cozinha bem completa. Nossa, tem forno, tem fogão com coifa. Um monte de armário. Daí você entra. Aqui tem um espelho. Aqui tem um banheirinho. Toalhas e tal. Tudo bem organizado, bem limpinho. E aqui é o quarto. O Alandre está ali tentando ligar o aquecedor. Uma TVzinha. Ele tem um armário com ferro de passar roupa, TV. Uma escrivaninha. É um quarto com um tamanho muito bom. É de apartamento, assim. Aqui a cama. Olha, uma mesinha. Uma cama bem... Bem confortável, bem boa. A moça do hotel acabou de bater aqui. Trazer um pãozinho e um leitinho. Olha só, um leitinho. Um pacotinho de pão. E eu vim olhar na geladeira. E está cheio de coisa também. Tem uma maquininha de café. Espera aí, vou mostrar. Olha só, tem mais um pão aqui dentro. Tem manteiga, tem geleia, tem água. Tem outro leite. Não sei, eu acho que ela pensou que não tinha. Mas enfim. E daí tem a maquininha de café aqui, olha. Com cápsulas e tal. Ai, adorei, gente. Negocinho pra fazer torrada. A gente pode tomar café da manhã aqui. E não sair naquela loucura. Pra achar um lugar pra comer. Olha, eu acho que agora não... Acho não, né. Tenho certeza que não vai dar pra ver. Como é que é lá fora. Mas olha só, dá pra ter... Dá pra ver só um pouquinho. Que tem alguma coisa bem bonita aqui, ó. Não, deixa eu aproximar. Ó. Tem alguma coisa bem legal. Então acho que de dia a vista vai ser bonitinha. Agora tá tudo meio embaçado, não dá pra ver nada. Mas a localização, aparentemente, é ótima. Então aqui a gente tá super, super bem localizados. E vai ficar bem fácil pra ir de um lugar pro outro. A gente acabou pagando um pouco mais essa diferença do hotel. Mas o quanto a gente vai economizar com transporte. E até mesmo com café da manhã. Porque dá pra preparar as coisas aqui. Então valeu muito a pena. Não tem jeito. A gente gosta de comida italiana mesmo. A gente foi aqui do lado. Tinha uma pizzaria bem do lado. Eu peguei uma pizza. E o Alandri pegou uma saladinha. Deu 32 libras. Agora a gente vai comer finalmente. E depois descansar. Gente, bom dia. Oficialmente nosso primeiro dia aqui em Londres. E a gente acabou de sair do hotel. Eu vou mostrar pra vocês onde é que é o hotel. E onde é que a gente tá localizado. Pra vocês verem que topo. Olha, esse aqui é o nosso hotel. Então a gente sai do hotel. Tem uma cabine telefone também na frente. E uma igreja. Que eu não sei qual igreja que é. Lá no fundo. Aqui não dá pra ver. Mas ali é a Tower Bridge. E aqui eu já vou mostrar. Quando a gente virar. É a Tower de Londres. Ó gente, eu acabei de descobrir que essa igreja que eu falei pra vocês. Que eu acabei de mostrar. Ela é uma igreja de casamentos presidenciais. E museu. Isso aí. Ó. E andando aqui pra frente. Tem um lugarzinho aqui pra tomar café da manhã. Mas a gente já tomou hoje. E aqui é a Tower de Londres. Olha só. É muito perto. É do ladinho. A gente não vai entrar, eu acho, dessa vez. Mas vamos passar pela frente, eu acho. Olha gente. Chegamos num tempo bem tipicamente londrino, né? E ali é a National Gallery. E aqui é Trafalgar Square. E essa aqui é a igreja St. Martin's in the Fields. E aqui chegamos no Trafalgar Square, que é uma praça bem famosa. Então aqui é a vista de frente. Ali atrás é a National Gallery. Aqui na frente é uma fonte bem linda. E aqui o monumento. Então essa praça aqui, ela celebra a vitória na batalha de Trafalgar. E estamos agora caminhando rumo. ao Big Bang e ao que mais? Westminster? É. Abadir e Westminster. E o tempinho tá assim, né? Tipo, chegouzinho, bem londrininho. E tá 9 graus. A temperatura não tá tão baixa, mas tá bem friozinho. Olha só, achei um lettering na rua. Que lindo, amei. Olha, esse aqui é o Museu da Guerra, né? Não, o Museu da Guerra. Museu Imperial da Guerra? Olha só, e já chegamos aqui ao Big Bang e o Parlamento. E ali, logo ali, já é a Westminster Abbey. Mal começou o nosso passeio aqui em Londres e já estamos apaixonadíssimos. Meu Deus do céu, sério. Cidade perfeita. Gente, aqui é a famosa abadia de Westminster. É um lugar onde tem os casamentos reais. Enfim, várias coisas importantes acontecem aqui. Olha só, aqui é o Rio Tâmisa. E aqui o Parlamento e o Big Bang. O Maridão filmando. E ali, a Londra. Olha, gente. Aqui é aquela famosa vista com a cabine e o Big Bang atrás. Que ninguém mostra. Vocês veem as fotinhos lindas, mas, né? Claro, uma filhinha pra eu conseguir fazer o fotão. E agora a gente está caminhando aqui no meio. de um parque do Palácio de Buckingham. Estamos caminhando em direção ao palácio, que é a residência oficial do Monarca, do King Charles. E também o local oficial do quê? Do trabalho. Eu não sei se é a residência oficial, né? Tipo, tem várias casas. Estamos na frente do Palácio de Buckingham. E eu acho que a gente vai conseguir ver a troca da guarda. Gente, sério. Se a gente tivesse programado, acho que a gente não teria conseguido pegar. Chegamos bem na hora da troca da guarda. E ali é a residência oficial do rei. Gente, o cavalo que eu filmei. Olha como é que ele está no vídeo. E aí, olha como é que ele está no vídeo. Olha, pegamos um famoso Buns from Home. Bora provar para ver se é bom. É bom? É gostoso? Nossa, é muito lindo a gente estar na picadilha. Gente, aqui é a Fortnum & Mason. Que é uma das casas de chás mais antigas de Londres. Gente, na verdade, não é uma casa só de chás. É uma loja de departamentos gigantesca. Tem cinco andares. E cada andar tem alguma coisa específica. Principalmente de comida. Mas tem decoração de Natal. É muito linda. Eu vou mostrando para vocês como é que é. Olha, aqui é o terceiro andar. Não, aqui é o segundo andar. Só de perfumes e coisas assim cheirosas. Gente, olha que coisa mais linda do meu nosso aqui. 90 libras. Olha que lindo. Ah, e esse aqui é o andar das coisas de Natal. Bora ver. Já começamos com o calendário do advento de chocolate. Vamos ver quantas libras que é. 26 quase libras. Olha que lindo. Os bombons. Isso aqui é 45 libras. PEC de cartão de Natal. 18 libras. Um boas de dinheiro que eu tinha. Olha que lindo. Gente, essa aqui. É a maior loja de brinquedos do mundo. Hamillies. Gente, essa loja é insana. É muito grande. Não é à toa, né? É que é a maior do mundo. Olha, chegou até a boneca nova do filme novo do Wish. Não sei se já saiu no cinema ou não. 24 libras. Não sei se eu já levo pra minha coleção ou espero. Conseguimos chegar aqui. Conseguimos chegar aqui no Lego. Gente do céu. Aqui tem uma parte só de coisas de colecionador. Olha, bonequinhos do colecionador. Olha só as vassouras. Que legal, hein? Chegamos na área do Lego. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ai, olha que fofinho. Um soldadinho de Lego. Olha só, tem a Millennium Falcon montada. Se eu não me engano, é um dos maiores Legos que tem. Maior é do Titanic, né? Mas esse é um dos maiores. Acho que o maior é da... Da Torreifel? Da Torreifel. Olha só quantos Legos tem. Pra lá. Aqui os de carro. Olha o rei. Aqui. Ah, aqui os do Harry Potter. E aqui tem alguns montados. Esse aqui é fofo, né? Olha o Grogu ali atrás, que bonitinho. Esse é bem fofo. Exposição de vários montados pra você ver. Como fica? Ah, a gente tem esse aqui. É a Bookshop. Olha que fofo esse Lego Crater. O anibuzinho de Londres. E aqui tem o Arquiteto. Paris. Esse a gente tem. Saímos ilesos da loja de brinquedos. Olha só, a gente chegou no surro. Sem querer. Vamos entrar na NBA Store. Ai, que lindo. O Alan, a cada mais ou menos 10, 15 minutos, ele fica com fome. A gente tem que parar e pegar o sanduíche. Sanduíche de presunto. Sanduíche de presunto. Presunto e queijo. Mais um aqui, ó. Mais um. A gente parou em tantas lojas nesse caminho. É porque a gente passou aqui pela Regent Street, pela Oxford Street e pelo Soho. Então tinha muita loja legal e a gente se empolgou. E agora vamos ver se vai dar tempo de ir no museu ainda. Ele cabia as coisas na mala, né? É, ele cabia as coisas na mala. Ele tá faceiro comendo sandubinha dele. Agora ele tá faceiro. Já é o segundo do dia. Chegamos no Museu Britânico. Tá chovendo e tá muito frio. A gente só quer se abrigar agora. Olha que bonito. Olha só, conseguimos entrar. A gente tá meio carregado aqui. Mas bora visitar o museu. Olha a vista lá de trás. Que bonitinho. Muito fofo. Nossa, é muito lindo. Eu já tinha vindo aqui e eu não me lembrava. É muito lindo a entrada aqui. Olha só, essa aqui é uma demonstração. Representação do Sistema Solar. Representando o modelo de Copérnico. Aonde a Terra e os planetas giram ao redor do Sol. Nossa, é muito legal. Gente, uma coisa muito legal é que aqui em Londres. A maioria dos museus são com entrada gratuita. Então, esse museu britânico, a entrada é grátis. É só entrar. Agora são umas 13 e pouco da tarde. Mas eles fecham bem cedo. Fechei às 5, se eu não me engano. Olha só. Aqui é a área do Egito. Olha, aqui são alguns desenhos. Desenhos de planta. Cara, esse aqui. Olha que bonitinho. Que belos desenhos. Gente, saindo do museu. Agora são uns 5 horas, quase 5. Quase bonitinho. Já tá noite aqui. Já tá noite mesmo. E a gente vai ver se vai dar uma passada na Biblioteca Nacional. A gente chegou ali na Biblioteca. A gente olhando no Google e a Biblioteca Britânica não interessou muito. A gente tinha uma outra biblioteca que era a mais interessante da Universidade. Então a gente caminhou até aqui. Então a gente caminhou até aqui. Um quilômetro e pouquinho. Chegamos. E era uma biblioteca exclusiva da Universidade. Não dava pra entrar. Tudo bem. Agora estamos indo pro hotel deixar as sacoladas e daí ver o que a gente vai fazer. A André achou um restaurante num... É num terraço, né? Tipo num terraço aqui perto do nosso hotel. E estamos indo ali jantar. Vamos ver como é que vai ser. Olha, chegamos no restaurante. É no 9º andar. Bem bonito. Super jovem, assim. Olha, esse aqui é o cardápio. Eu vou pegar um cordeiro, eu acho. E o Allandri, um linguine de caranguejo. Vamos ver se vai ser bom. E lá fora tem tipo um Z-Blues, assim, que você come com a vista. Mas você come não, né? Lá é só pra drinks e cocktails. E aqui dentro é pra jantar. Gente, altos chique, pretinho. O meu é um cordeiro, shoulder lamb, tipo ombro de cordeiro com batata, um purê de batata. E o do Allandri é um linguine com caranguejo, scrap. E ele tá tomando um vinho todo chique. Eu só tô tomando uma aguinha mesmo porque é isso aí. Vamos provar. Gente, olha, isso aqui tá desmanchando essa carne. Olha só, a gente passou no mercado pra pegar uns suprimentos aqui pra nossa geladeira. Então pegamos... É, pra ter pro resto dos dias. Cinco aguinhas. Acho que precisa de mais água, mas tá bom. Presuntinho. Presuntinho. Pra comer com pão com manteiga de manhã. É. Com pão com manteiga, claro, né? Mais uma manteiguinha. Manteiguinha é um tijolo de manteiga. Um queijinho. E uma pasta de dente pra tirar o bafão. E uma pasta de dente que tava necessário. Isso aí. Essa comprinha aí deu 18 libras. É, aqui tipo, sei lá, 1,30. Se você ver 1,30 dinheiros, não é caro, né? Mas agora se a gente faz tipo 1,30 vezes 6, que é os pounds, 1 pound, é 6 e quantos? 6 e pouquinhos. 6 e poucos reais. Então, né? Hoje, no dia de hoje. Tudo fica caro. Na cotação do dia de hoje. Na cotação do dia de hoje, em 2023. E o feedback da nossa janta chique. Tava bem gostosa. O prato... O meu prato tava bem saboroso, bem suavezinho. O prato do Alandre tava mais ou menos, né? Meio apimentado. Demais. Mas é isso aí, né? Acho que viagem é isso, né? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Nem tudo a gente vai acertar. A gente caminhou 15 quilômetros hoje. Então, mesmo com a chuva, eu frio. Nada nos impediu de bater perna por aí. Gente, eu reparei agora que eu não falei o nome do restaurante. Mas é Wagtail. Bom dia. Acordamos com esse solzão de presente hoje. Aqui são oito e meia. E tá quatro graus. Bem friozinho, mas pelo menos tem esse sol. A gente tá bem feliz, porque hoje a gente vai passear no parque. Então, o solzinho vai ser perfeito. Agora vamos pegar o metrô pra chegar até o nosso café. Galera, não é só a gente já sabe o que eles fazem obras da Cimai. Acho que tem rampinha. Acho que tem rampinha. Acho que tem Londres também. Tem uma baita bruna. Com todos os lugares. A gente tá rampinha. Nossa, olha só. São quebrados. É, mas é tudo organizado. Rampinha. Coisa bem sinalizada. Máquina. Cada esquina que a gente vira é um lugar mais lindo que o outro, olha. Agora é cheio de prédios meio laranjinhas, assim. Todos lindinhos. As obras podem ser bem organizadas, mas como os prédios são bem antigos, eles não têm garagem. A maioria deles, né? Então, os proprietários, os moradores, têm que estacionar na rua e ir a pé, né? E ir caminhando até as casas, porque não tem garagem. Olha que merda que é. E aí, como é que é o cardápio? O que é o cardápio? É isso mesmo, né? Olha, aqui são as coisas pra levar. Take away. Chocolatinho. Tem as caixinhas. Aqui tem os doces. A letônia de pistache. Bem igualzinho no... O que tem de paletone? Ah, lá em Joçapa tem paletone de pistache também. E aqui os docinhos. Chocolate, croissant e um cappuccino. Do Alandré ainda não chegou. Agora sim. Salmonex do Alandré. Ovos com salmão. E o meu croissant com cappuccino. Experiência no Café da Prada. Gostamos muito, né? Bem... A comida era bem gostosa. Eu tinha visto várias reclamações, assim. Tipo, de gente dizendo que era super faturado, que não era muito bom, que era só a marca. Mas a gente gostou bastante da comida. Tinha muita gente, tipo, super chiquérrimas, assim. Atrás, reclamando dos pedidos. Mandando de volta o prato. Reclamando do suco, que não era de maçã verde, era de maçã normal. Mas, enfim, a gente gostou. Estava tudo ótimo. Passei aqui na Harrods. E é, tipo, do ladinho aqui, né? O mesmo complexo que o Café da Prada. E é, tipo, um shopping. De novo, tipo a Galeria Lafayette, que a gente foi lá em Paris. Com várias lojinhas, todas abertas. A impressão que a gente teve, até agora, de passear nesse primeiro andar. É que é uma galeria, tipo, assim, alto luxo, tá? Só marcas caríssimas. Chanel, Gucci, Prada. E acho que por isso, talvez, que não seja aquela montoeira de gente. Olha, e daí cada andar tem uma coisa diferente. E aí, tipo, a gente vai ver a gente. Olha só, aqui é uma área só de Tecnologies TV, som Muito legal, eu amei inclusive Esse sofá Nossa, muito lindo Olha só essa TV R$7.000 E olha só Isso aqui É um souco Muito doideira Nunca tinha visto na vida Gente, meu gamer aqui Foi a loucura Com a quantidade de coisa Diferente que tem Olha isso Olha esse Cockpit Olha, eles tem muito Esses aquecedores aqui Tá por R$499 E daí ele gira Tem ar quente, ar frio E é muito potente Lá no nosso hotel tem um desses É bem legal Gente, aqui eles tem Fendi casa Não é tipo Usar a home É fendi home Olha, é bem baratinha as coisinhas Acho que vou levar algumas Ah, que lindo esse sofá Olha só de couro Acho que não é pet friendly E olha o que ele achou Pão Pirou, pirou Aqui é a praça de alimentação daqui Nossa, é muito linda E tem muita coisa boa Então a gente vai sair agora Ir no museu De história natural E depois a gente vai voltar Aqui a almoçar Chegamos Esse museu Tá bem grandão Gente, não é esse aqui o museu, tá? Esse é o Victorian Albert Museum E a gente quer ir no de história natural A gente também quer ir nesse Mas não hoje Entramos no museu História natural A entrada é grátis Eles fazem uma sugestão de doação Você pode fazer se você quiser Se não, é só entrar É uma exposição tipo de rochas Etc Olha só É um dispositivo aqui Que você clica no botão E daí tem uma simulação das construções Uma com todo esse sistema de Ante Impacto, né? Movimento E uma sem Olha como que ela Como que ela se comporta Para a engenheira Aqui isso é muito legal Olha, aqui é uma plataforma Que simula um terremoto Ai, gente Que medo Olha, esse museu aqui É bem interativo Tem as explicações Você aperta E ele mostra tipo Como que foi formado Bem legal Olha, aqui a gente está numa parte Que conta toda a história Tipo, ele como planeta O universo foi criado Então é toda interativa Você vai caminhando Conforme você caminha Tem as eras E a história E várias partes interativas E sempre tem tipo Uma explicação assim Muito Fácil de entender Para Para o que está sendo mostrado Tipo, aqui é um Ó 90 milhões De anos Foi achado no Kansas Nos Estados Unidos É um fóssil de um peixe Essa parte aqui Já não gostei muito não Amigas Olha só É tudo passarinho É a parte Só de fósseis De dinossauros Eu adoro o Red Pandas Por causa do filme Turning Red Alguém aí já viu Um dinossauro de suéter Dinossauro natalino Olha só quem está aqui sentadinho Olhando para todo mundo Darwin Praticamente zeramos o museu Conseguimos ver muita coisa Só não deu para ver a área Só não deu para ver a área do Darwin Porque estava fechada Mas é muito legal Muito legal Vale muito a pena vir aqui A gente usou uma entrada A lateral antes Para o museu Mas aqui é a frente dele Olha que lindo Bem lindão Muito bonito Gente olha Olha o que tem Tipo um bolo E a gente fez Uma sacoladinha de coisas De vários tipos de comida Para fazer um piquenique no parque E agora vamos pegar um chocolate de sobremesa Mas sério Tem muita coisa legal e diferente aqui Aí ó Já temos nosso almoço Agora bora catar um lugar para comer Chegamos no parque Aqui gigantesco Tipo meio que assim No centro de Londres A parte da direita É chamada de Hyde Park E a parte da esquerda Tipo se você vai olhar no mapa É o Parque Kensington Que na verdade é Kensington Gardens Porque tem um palácio E daí então São os jardins É o jardim desse palácio E agora A gente vai catar Tentar catar um banquinho Uma mesa para comer Fazer um piquenique aqui Ai que lindinho Bem ensolarado Agora a gente está visualizando Um banquinho lá no fundo Vamos tentar pegar ele Ai olha o laguinho Que lindo É enorme Mas é cheio de pomba Que eu morro de medo né Olha eles estão sentadinhos aqui O André já está mandando ver No potinho dele Para começar a comer o meu E deu Acho que foi umas 50 libras Né 52 pounds O nosso almoço A gente teve que sair Porque teve um pato Que começou a seguir a gente Vamos mudar de lugar Aê Encontramos um banquinho Longe dos patos e pássaros Agora sim Bora comer Olha a gente pegou Uma tartinha também E mais outras comidas Essa aqui é de novo Eu dei Uma parte da minha comida Aqui ó Um salmão no chão E agora é nosso chocoletinho E aí é bom? Todo um só Brincadeira Pai de coiama Vou provar É bom Gente foi legal Nosso piquenique Eu derrubei metade De uma lanche no chão E a outra metade A gente passou fugindo Das pombas Porque simplesmente Ela perseguiu a gente Eram as mesmas Quatro pombas Primeiro foi o pato E daí depois As pombas E não tem medo E elas ficam rondando Você Gente Alguém sabe Por que que eles Estacionam assim Tipo um De frente pro outro Um pra lá Um pra cá Se alguém souber Me conta aqui Nos comentários Olha gente Esse aqui é o Albert É um monumento Feito Pela rainha Victoria Victoria Só para ele E ali na frente É o Albert Hall Alguma coisa assim Não sei bem certo o nome Mas é um lugar Que tem shows Espetáculos Coisas assim Uh, olha só essa loja De coisas antigas Antiquário No caso Chegamos no Funks Olha que bonitinho Que é Todo decorado De Natal Muito fofinha Gente Viemos pegar aquela pizza De novo Da primeira noite Porque é muito gostosa E O Alan Ele estava na Na fila Esperando a pizza E pesquisando O que estava pesquisando Pão de queijo Saudade do Brasil Já De uma comidinha brasileira Mais uma pizzazinha Aqui na mesinha do hotel Bora jantar E depois a gente vai rever O cronograma de amanhã Tchau